Uma técnica pop-in. É a primeira vez que eu vou testar, que não tem tempo, para uma finalização mais elaborada. A gente vai tirar o excesso de água e de produto. Ai, meu Deus. Peraí, se não funciona. Bonito não tá, né? Vamos ver se funciona. Eu vou botar de novo o cabelo na camisa pra ver. Vamos lá. Interativa número 3. Vamos esperar mais uma vez. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, tô com o cabelo lavado aqui. E como vocês já viram aí no nome do vídeo também, né? Não adianta eu querer fazer suspense aqui, que não rola. Hoje eu vou testar com vocês a finalização, a técnica pop-in. É a primeira vez que eu vou testar. E eu, olha, eu tava aqui tentando, pensando em vários vídeos pra gravar pra vocês. Gravar? Eu falei direito. Eu tava pensando em vários vídeos pra gravar pra vocês. Depois me veio na lembrança a técnica pop-in. Eu nunca testei essa técnica. E eu sei que vocês me pediram, eu só não lembro aonde foi. Eu não consigo deixar o print aqui, mas alguém me pediu pra trazer essa técnica. Então, aqui estou eu pra trazer pra vocês. Eu nunca testei, gente. Mas acho que vai dar um resultado bem legal no cabelo. Me deu ideia até de outro vídeo. Mas, enfim, deixa isso pra depois. A minha cabeça tá fervilhando aqui agora. Mas, enfim, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo se você já gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. E se você se inscrever, vou fazer o coração só com a mão. Agora que a outra tá segurando a câmera. Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença. Então, vamos embora agora aprender essa técnica pop-in aí de finalização. Então, antes de mais nada, vamos lá entender o que é essa técnica pop-in aí. Que é uma técnica... Eita! Uma técnica de finalização pra cabelo cacheado e crespo, tá? Então, vamos lá. Plop-in é um método super simples e rápido. Também garante cachos mais definidos ao mesmo tempo que seca a umidade das madeixas após a lavagem. Por contar apenas com o creme de pentear e uma toalha ou camisa de algodão, o truque é a solução perfeita para aquelas... Aquelas que não têm tempo. Para uma finalização mais elaborada ou para secar o cabelo com difusor quando ele é lavado um pouco antes de algum compromisso. Então, já vimos aí que a técnica pop-in é de usar uma camisa de algodão ou uma toalha. Eu indicaria camisa mais pra você deixar secando o cabelo porque ela vai evitar que dê atrito, que gere muito frizz. E essa técnica vai ajudar você a secar o seu cabelo mais rápido. Então, quem tem uma vida corrida aí, parece que com 20 minutos seu cabelo já tá praticamente seco. E ele também vai conseguir dar uma definição muito grande aos cachos de uma forma mais prática. Você pode fazer a sua finalização bem estruturada e uma fitagem bem estruturada ou puxar, só aplicar o creme meio jogado, assim, meio doido no cabelo. E fazer o plopping, porque ele vai ajudar a deixar o seu cabelo bem definido sem ter tanto trabalho. Essa é a promessa, né? Eu não sei dizer se de fato é porque eu nunca testei. Então, vamos testar pra saber, não é mesmo? Então, eu já tô com o meu cabelo aqui lavado. Eu tive que umedecer ele aqui de novo, porque ele secou muito rápido. Então, eu vou aplicar o creme aqui e fazer a minha finalização. É simples, tá? Não vou fazer nada exagerado. Porque eu quero testar pra ver se ele vai dar essa definição boa sem a gente elaborar tanto assim na finalização, né? na hora de aplicar o creme. Vamos ver se aplicando meio que... Uh, vida louca! Ele consegue dar uma definição legal. Então, é isso que eu quero testar. Bom, tô com o creme aqui. Eu vou usar esse potão do amor da escala. Se você ainda não viu, tem teste de se presta dele aqui no canal. Vou deixar o card passando aqui em cima pra vocês. Confere lá que tá bem legal. Então, eu vou usar ele aqui pra fazer a nossa finalização rapidex. Menina, eu tô falando tão rápido aqui nessa gravação que eu tô falando umas coisas tudo erradas. Calma, já. Tô devagar. Vamos lá. Vou dividir meu cabelo em duas partes. Vou fazer bem adoidadinho mesmo pra gente ver se ele dá esse resultado bem legal. E vamos embora começar a aplicar o creme. Vou passar meio que louco, mas eu tô passando em cada mexinha, tá? Também não vou passar só grudado num lugar só. Que aí, minha filha, não tem plop que dê certo aqui, né? Não vai fazer milagre. Mas distribui esse creme aí pelo cabelo, tá? Por toda a mecha. Não precisa dividir ele todinho, né? Mas vai aplicando pra ir espalhando mesmo. Distribuir o creme. Senão você não vai começar tão legal, né? Deixa eu ver se tá precisando ainda de creme aqui. Não, as pontas estão bem aplicadas. Eu vou pegar só mais um pouquinho pra passar nessa parte aqui, ó, de trás. Dos dois lados. Que eu tô sentindo que tá faltando ainda um pouquinho só de creme. Bem pouco. Ui, veio muito. Pronto. Isso aqui tá bom pros dois lados. Pronto. Passei o creme bem, né? Só jogado aqui. Agora eu vou dar uma soltadinha um pouquinho aqui nos cachos. Porque eu também não quero que fique tudo unido e venceremos grudado. Então, ó, vou pegar a escova aqui e só vou passar pra ir soltando os fios e desgrudando. E essa parte aqui de cima eu vou dar uma puxadinha assim, ó. E vou só jogar pra trás pra ele desgrudar. Ah, vou pegar junto com esse lado aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa mais direita. Deixa eu separar essa parte aqui de cima. Pronto. Aí a gente faz aquela jogada toda pra cima de uma vez aqui. Pra não ficar com divisão, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Pra não ficar aquela linha aqui no meio dividindo. Pronto. Vou só soltar agora as mechas com a escova. Pronto. Dou aquela chacoalhada aqui. Não vou nem amassar, tá? Não vou nem amassar. Vou só chacoalhar aqui pra desgrudar. Vou deixar o amassado aí pra camisa mesmo. Sacode aqui. Pronto. Vou puxar assim, ó. Por trás e jogo. Também não vou amassar aqui em cima. Só vou desgrudar mesmo os fios. Agora vamos lá pegar nossa camisa de algodão. E aí nessa hora, antes de você jogar o cabelo na camisa e amarrar, a gente vai tirar o excesso de água e de produto com a camisa, tá? Então vai lá na pontinha e amassa o cabelo aqui em cima. Pra você tirar o excesso. Eu disse que não ia amassar, mas tem essa parte e esqueci. Pronto. Agora vamos para um lugar reto, plano, para colocar a camisa assim. E aí a gente vai dar uma volta no cabelo de cabeça pra baixo, tá? A gente vai virar o cabelo todo pra frente assim, jogar pra frente. Vai colocar ele assim, aqui em cima da camisa e puxar ela fazendo como se fosse um bombom. Vamos lá fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Vou até afastar aqui o computador pra gente fazer aqui em cima. Peraí. Chamei reforços aqui. Mãe diz oi. Oi. Será que vai pegar? Acho que no microfone tá aqui em mim. Acho que vai pegar. Mãe vai ajudar pra gravar pra fazer isso? É pra fazer um bombom. Jogar o cabelo aqui e fazer um bombom. Bora ver se eu consigo fazer. Vai, joga o cabelo todo pra frente. Dá pra fazer isso na cama também, tá? Aí bora lá. O bombom tem que torcer aqui então, né? Né? Ajudante. Certinho. Ela não viu nenhum... Meu Deus, e vai ter... Peraí, tá. Junta. Ai, meu Deus. Peraí, o que eu tô fazendo? Ai, tem que ficar mais pra trás, senão... Vê, tá vendo? Cobriu, né? Então eu vou pegar... Peraí, eu vou pegar pra frente assim. Oxe, essa camisa é muito pequena, menina. Segurou o cabelo? Aí a imagem tá horrível. Oxe, tá caindo. Tá caindo o cabelo. Ai, meu Deus. Eu vou pegar uma camisa de Juni, então. Peraí. Fui atrás de outra camisa pra ver se dá certo agora. De novo, tentativa número dois. Puxa. Agora vai enrolar. É, tem que ter uma camisa grande, viu, minha gente? Senão esse negócio não vai dar certo, não. Pera, pra frente eu vou puxar. Enrolar, feito um bombom. Ai, fiquei tonta. É que o pessoal embrulha pra trás, mas eu tô achando melhor embrulhar pra cima. É porque eu fiz o contrário, né? Meu Deus, que coisa horrível. Tá assim. Tá linda. Deixa eu pegar um pompom. Tá, vou amarrar aqui. Pronto. Já ficou. Ô, galo de campina. Vai ficar assim. Tá ao contrário, mas... Meu Deus, né? Bom, ficou assim, minha gente. Eu achei melhor ficar pra cima, porque quando tava virando pra aqui pra baixo, eu não sentia que ele tava fixando, não. Parecia que ia cair, então eu botei pra cima. E aqui tá amarrado, não tá meu cabelo, não, tá? Aqui é só a manga da camisa. E ficou assim. Meu Deus do céu. Bonito não tá, né? Vamos ver se funciona. Tem até uma técnica que coloca o secador aqui, né, junto pra até auxiliar. Acho que dá mais volume ainda. O cabelo com certeza vai secar bem rápido. Mas isso aí a gente deixa pra um outro vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu teste essa outra técnica, que é o plopping térmico. Deixa aqui nos comentários que aí eu trago pra vocês no próximo vídeo, se vocês pedirem muito. Então agora, são 3h26, vamos esperar aí pra ver quando eu tirar a camisa, quanto tempo, né? Se em 20 minutos ele vai deixar o cabelo bem sequinho aí ou quase seco. Meu cabelo não tá muito charcado também, então acho que vai ajudar ele secar mais rápido. Mas aí vamos tentar simular um compromisso, tá? Em quanto tempo, fazendo essa técnica, o cabelo seca pra dar tempo da gente lavar no mesmo dia que a gente for sair, alguma coisa assim. Então vamos ver. Jesus amado. Como ficou feio, mas tudo bem. Não é pra ficar bonito, né? É pra secar o cabelo. Vamos ver. Voltei, gente. São 4h02 agora, ó. Pera. 4h02 passaram-se quase meia horinha. Mais de meia hora, na verdade, né? Então vamos tirar agora. Tirar o pompom. Momentos de tensão. Vamos botar uma musiquinha de suspense aí pra gente ver o resultado. Vamos lá. Tirei um lado. Ruim. Tirar. Ô, gente. Cadê o cabelo? Não era pra tá seco? O seu cabelo tá molhado. Vem, cabelo não... Eu sei que não é pra tá seco, seco. É pra tá quase seco, né? Mas tá muito úmido ainda. Não tô achando que secou muito não, tá? Agora defini. Dei uma ativada do caramba aqui, ó. Olha a raiz. Dei uma ativada porreta. Porém, tô achando que o cabelo tá muito molhado ainda. Esperava que tivesse secado mais. Pensei meia hora, ó. Poxa, gente. Pensei que o cabelo ia secar mais rápido. Tava até na esperança aqui, porque meu cabelo não tava nem tão encharcado. Pensei que ele ia secar. Ia tirar, já ia tá bem seco. Eu vou botar de novo o cabelo na camisa pra ver quanto tempo mais ele fica pra ele secar mais. Pra gente saber, né? Ficou meia hora. Vamos botar mais meia horinha aí pra ver se ele seca mais aí. Uma hora, então. Vamos saber quanto tempo que o cabelo tem que ficar até ele secar. Bora lá. Olha, consegui colocar pra trás, mas não tô muito... Não fica muito bem preso, não, sabe? Vou deixar aqui, então, mais um tempinho. E daqui a pouco eu volto pra ver com vocês quanto tempo esse cabelo vai secar aqui. Então, até daqui a pouco. Vou dizer a hora quando eu voltar, tá? Quanto tempo eu vou deixar ele aqui secando mais. Espera aí. Pronto! Voltei de novo. São 5h24, minha gente. Vamos ver agora se esse cabelo secou ou não, né? Meu Deus! Parece que ele tá segurando ainda mais a umidade. Jesus! E ó, deixa eu mostrar pra vocês. 100% algodão, tá? Essa camisa. 100% algodão. Pra não dizer que o problema é que eu tô usando tecido errado. Não, é algodão mesmo. E aí, ó. Ainda tá super molhado. Gente, passou muito tempo. Não sei nem mais quanto tempo passou. Duas horas praticamente, não é? Foi? Umas duas horas. Nossa! Aí o cabelo ainda tá... Eu acho que se tivesse sem a camisa, ele tinha secado bem mais rápido. Poxa, que saco. Tô ficando chateada. Tá demorando muito. Aqui, ó. Algumas pontinhas, tá mais ou menos ficando durinho. Mas o resto do cabelo tá muito encharcadinho ainda. Que é que você sente que tá bem úmido. Sabe? Não é que ele tá durinho, naquele aspecto de durinho que já tá secando. Nem nisso ele chegou. Ele ainda tá bem, bem molhado. Bom, então eu vou esperar. Vou deixar o cabelo de novo na camisa. Meu Deus! Não sei nem mais o que eu faço. Vou tentar usar a minha outra camisa aqui. Tava vendo se ela era 100% algodão. Mas não é. Essa daqui é viscose. Mas tudo bem, eu vou usar. Vou tentar prender o cabelo com ela aqui. Mas eu já tô ficando tão tonta de tanto virar a cabeça pra baixo. Agora, definição, dá pra perceber que ele tá dando, né? Definição, estamos tendo. Mas secagem do cabelo... Ih, menino, tá demorando demais, viu? Quase não tem a pontinha aqui, né? Bom, vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Bora ver se esse cabelo seca ou não seca. A gente já viu que de prático pra você lavar o cabelo e sair rápido, ele não tá ajudando muito não. A não ser que você jogue um secador aqui, que aí beleza, né? Mas a proposta é não usar secador de fusão nada. Vamos lá. Tentativa número 3. Vamos esperar mais uma vez. Oito e não sei quanta da noite aí. Jantei, fiquei aqui assistindo coisa. Olha, já passou tanto tempo, já tô com a cabeça coçando aqui. Vamos ver se esse negócio secou, né? Eu acho que secou aqui. Deixa eu ir lá pro quarto. Porque aqui tá escuro. Deixa eu ir pro estúdio. Nossa, dei um nó no microfone. Ah, minha gente, vai ficar assim mesmo, pendurado. Não vou nem ajeitar esse microfone. Vai ficar o fio assim mesmo. Oito e quarenta da noite, oito e trinta e nove. E vamos lá ver se finalmente esse cabelo está seco. Já soltou um pedaço aqui, né? Vamos lá. Opa! Agora sim ele tá no efeito durinho, mas inacreditavelmente. Ainda tem partes úmidas aqui dentro. Gente, como isso tá demorando. Agora aqui na frente, ó. Nossa, tá super definido. Olha isso. Vou amassar aqui pra gente ver se alguma parte já secou completamente. Gente, ó. Esse negócio de secar rápido não funcionou não. Não rolou aqui, ó, viu? Já teria secado se eu tivesse sem essa camisa. Sinceramente. A camisa parece que tá demorando, piorando pra fazer ele secar. Só essa parte aqui de cima, ó, que secou. Não vou mais esperar ele secar enrolado na camisa, que eu já fiquei foi tonta. Não sei quantas vezes aqui virando cabeça pra baixo pra botar essa camisa. Eu vou esperar o day after pra gente ver como esse cabelo vai amanhecer. Mas ele ainda tá muito úmido, inclusive eu tô até preocupada pra eu não ficar doente, porque eu tenho sinusite. E o cabelo não seca. Só esse lado aqui, ó, tá bem úmido. Esse lado aqui tá mais seco. Não, aqui atrás ainda tá úmido. Não posso usar difusor, né? A proposta era a gente secar naturalmente. Ó Deus, difícil a vida do crente. Daqui a pouco dá 9 horas, eu já ia tomar no banho, me ajeitar pra deitar e dormir cedo. E esse cabelo úmido com a bexiga lixa aqui. Eu vou fazer o seguinte, Senhor Jesus, ou a oração que eu vou fazer, pai, que eu não fique doente, Senhor, por favor. Pelo menos aqui em cima não tá molhado, não. Tá só aqui embaixo, úmido ainda. Mas tá muito perto de secar. Eu não vou botar o cabelo na toquinha, na camisa de novo. Vou deixar ele secar, o restante aqui, e vou voltar no day after pra vocês verem esse cabelo como é que vai estar. E infelizmente a gente viu que ele não seca o cabelo tão rápido assim. Pelo menos comigo não funcionou pra ele secar rápido. Deixa aqui nos comentários se quando você testou essa finalização plopping, se seu cabelo secou rápido. Porque comigo, menino, o negócio tá emperrando aqui, viu? Mas enfim, eu volto amanhã pra conversar com vocês. Peraí, pra vocês vai ser bem rápido, né? Pra mim que vai demorar. Bom dia! Vamos ver se finalmente esse cabelo secou, né, gente? 8h16, dia seguinte. Meu cabelo tava na taquinha aqui, ó. E olha só, secou. Finalmente tá no aspecto de durinho. Então eu vou amassar aqui pra quebrar esse aspecto de durinho nos fios, né? Pra ele finalizar completamente. E vou soltando um pouquinho os cachos, porque ele acaba dando uma grudadinha aí, né? Então eu vou soltando e amassando pra ele tirar o durinho. E olha só, gente. O cabelo tá tão definido que tá curto. Olha isso. Olha esse resultado. Ficou muito lindo, né? Muito definido. Que definição bombástica, viu? Eu acho que nem com dedolismo o cabelo ficou com uma definição tão bonita. Porque os cachos estão bem formados. Mas o cabelo tá com volume, tá com a definição, tá com brilho legal, né? Porque ficou bastante úmido muito tempo ainda. Até que isso aí foi bom, né? O cabelo demorou, deu mais brilho nele. E eu dei uma chacoalhadinha aí também pra dar aquele volumezinho. Mas eu chacoalhei bem pouco, tá, gente? Só pra dar uma desgrudada a mais. Mas o cabelo já fica com um volume bem legal. Os cachos ficaram bem soltos. Eu fiquei bem surpresa mesmo com essa finalização. Gostei muito. Eita, minha gente. Que finalizaçãozinha pra demorar, viu? Eu amei o resultado, mas demorou muito. Só dá pro dia seguinte pra mim. Não funcionou pra usar. Fazer essa técnica e usar o cabelo já tá seco no mesmo dia. Não rolou. E como vocês viram aí, né? Meu cabelo amanheceu daquele jeitinho. Eu dei uma chacoalhada pra dar um pouquinho de volume. Mas ele deu um volume bem legal já. Já gostei. Já são 4h16 da terça-feira, né? Vocês estão vendo esse vídeo hoje. Essa parte eu gravei hoje também. Ó, o cabelo tá assim, gente. Esse foi o Day After. Eu gostei muito. O cacho tá incrivelmente definido. Olha aí. Isso tá impecável, né? Eu não revitalizei. Eu não passei nada pra o cacho tirar frizz. Nem nada. Ó, o cabelo tá do jeitinho que eu acordei mesmo. Eu só prendi ele pra sair. E ele ficou assim. Essa parte da frente aqui que o cacho não tá muito bonito não, né? Essa mecha aqui, ó. Se eu tivesse formado com o dedo liso, eu acho que ia ficar mais legal. Porque essa mecha aqui do meu cabelo na parte da frente é mais lisinha. É mais difícil de formar. Enfim, pra esse vídeo não ficar 10 anos, porque eu já tava editando aqui. Tá enorme. Eu vou terminar aqui pra vocês, tá? Gostei muito do resultado. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram também. A única coisa que eu não curti é que ele não fez o efeito de secar tão rápido, né? Acabou demorando mais do que se eu tivesse deixado o cabelo secar sozinho. Sem estar na camisa. Mas tudo bem. Acontece. Me contem aí se aconteceu isso com vocês também ou de vocês não. Secou super rápido. O problema sou eu mesmo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber sempre notificação quando tiver vídeo novo. E agora a gente tá com um cronograma novo, tá, gente? Vai sair vídeo toda terça, quinta e sábado. Então fica ligadinho aqui. Me acompanha também nas redes sociais. Jessica Melo Oficial. Todas elas vocês me encontram lá. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.